Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje venho compartilhar com vocês a minha experiência utilizando os produtos pra cabelo da 3CM num prazo de um pouco mais de um mês. É uma resenha que eu tô prometendo há um tempo lá pelas redes sociais, mas eu demorei um pouco pra verificar o seu real resultado nos meus fios. O primeiro produto que eu adquiri depois dessa recalchutada que eles fizeram, pelo que eu ouvi falar, parece que reformularam, foi o shampoo 3Plex Regeneração. O estilo dele é muito gostoso. Eu adquiri o grandão, o valor, se eu não me engano, faz um tempinho que eu comprei, mas eu acho que foi na faixa de 12 e alguma coisa. Comprei essa versão porque ela tem essa chamada de regeneração, de reconstrução, como eu já comentei com vocês outras vezes. Eu sempre opto por comprar produtos de reconstrução capilar, já que eu faço luzes, chapinha, às vezes bebeliz. De certa forma, os fios perdem o choque, perdem o cuidado a mais. Eu sou muito apegada a condicionador e máscaras, e daí eu percebi que estava precisando de shampoo. Vi uma oportunidade, falei, vou testar esse pra ver como que fica. Uma chamada diz que possui a exclusiva tecnologia 3Plex. Age no interior da fibra capilar, reforçando as proteínas que reformam a estrutura do seu cabelo, fortalecendo e protegendo os fios que foram extremamente danificados. Esse eu já utilizei em um pouco mais de um mês. Eu achei que ele deu uma limpeza muito boa nos fios. Ele é um shampoo branco perolado, mas achei que ele age muito parecido com o shampoo transparente, aqueles shampoos anti-resíduos. Dá uma limpeza profunda mesmo. Pelo menos essa foi a sensação que eu tive. Não trouxe nenhum malefício nos meus fios. Eu estava um pouco receosa, apesar de já conhecer a marca. Inclusive, uma das últimas linhas que eu tinha usado é essa daqui com óleo e água de coco. Não tive problema algum. Já é mais focada para nutrir, revitalizar os fios. Cheira muito bom. E como a experiência com esse shampoo foi positiva, investi em mais outros produtos para utilizar em conjunto. O ruim desses produtos da 3CM são suas embalagens. Eu acho elas muito semelhantes. Eu fui em busca de um condicionador. Estava em busca de um mais barato e na versão menor, já que eu tinha muito condicionador em casa. Não preste atenção e trouxe outro shampoo achando que era condicionador. Olha só, gente. Super parecido. Trouxe, então, essa versão de shampoo reconstrução e força. 200ml. Prática. Apesar de o preço não mudar muito para o grande. Eu estava em busca de uma promoção. Esse daqui, se não me engano, foi quase 10 reais. Achei um pouco salgado esses produtos da 3CM. Mas, enfim. Eles vêm com essa proposta de resultado de salão, apesar de um pouco apelativo. E esse shampoo tem proteína, colágeno e aminoácidos. Promete reduzir 99% da quebra desde o primeiro uso. Especialmente desenvolvido com o fórmula micelar para garantir uma limpeza delicada e eficaz. Preparando o cabelo para uma reconstrução fortalecedora. Mesma textura, pigmentação, shampoo branco, meio perolado. Mais ou menos o mesmo resultado do 3CM. Esse já deu um toque um pouco mais hidratante. O cabelo fica com aspecto bem limpo. Eu vi muita gente reclamando com relação ao resultado de deixar o cabelo poroso. Deixar quebradio. Pelo que eu percebi, a maioria desses relatos que me passaram foram de pessoas que usaram outras versões anteriores a essa. Eu acredito que essa nova fórmula, essa recaustrada, deu uma melhorada. Porque eu não vi problema nenhum nos meus fios. Inclusive, eu estou há 3 dias sem lavar. Eu vou lavar ele hoje. Vocês estão vendo desse jeito aqui. Porque há 3 dias atrás eu usei beber isso. Eu estava lavando o cabelo todos os dias. Que eu estava malhando todos os dias. E eu venho ensopada da academia. Só que essa semana eu não tive tempo. Então, da última vez que eu gravei vídeo, meu cabelo ficou assim. E ele está desse jeito. Mas o impressionante é que eu não sinto o meu cabelo oleoso. Apesar do meu cabelo ser um cabelo misto. Tende a ficar um pouco mais oleoso na raiz. Não aconteceu com esses produtos. Dando continuidade, tratamento, esses cuidados. Comprei a máscara versão regeneração e força. Para usar em conjunto, tanto com outro shampoo. Quanto esse daqui para fazer conjuntinho mesmo. Para ver como ele iria atuar. Diz que prolonga o resultado do tratamento de salão. Meu cabelo não é tratado de salão. É tratado em casa mesmo. A diferença que eu ia ver é diante dos meus cuidados mesmo. Com proteína, colágeno e aminoácidos. Assim como o shampoo. E máscara de tratamento intensivo. Para cabelos danificados. Focada em reconstrução, como eu disse para vocês. Penso em retocar minhas luzes futuramente. Não sei quando, pode ser amanhã ou pode ser depois. E eu sempre mantenho esse cuidado. Seja pré quanto pós luzes. Para vocês verem o quanto eu utilizei. Dá para ver? É um creme branco. Ele não é tão pesado. É que lembra muito condicionador. Devido a sua leveza. O cheiro é muito gostoso também. A fragrância fica nos fios por um tempo. Toda vez que eu aplico, sinto uma emolência. Os fios ficam com aquele aspecto desmaiando. Deixo o cabelo leve, suave, soltinho. Depois que seca. O brilho também é algo que me chamou muita atenção. Todas as vezes que eu utilizei, eu não selei os fios com o condicionador. Só usei em conjunto com o shampoo para ver de fato o seu resultado. Como que ia ficar o pós. Sem interferência de condicionador. E o que eu achei é que ele age praticamente como condicionador. Sinto os fios mais seladinhos, brilhosos, soltinhos. Na minha opinião, sinceramente, ele deu um resultado muito bom. Ele cooperou para essa reconstrução. Para deixar os fios mais avivados. Mais aparência de saudável. Porém, não é tão potente quanto uma máscara de reconstrução. Essa é a minha opinião. Não lembro ao certo o valor. Mas eu acho que eu peguei R$12,90 nessa máscara. Na loja americana. Para finalizar esses cuidados. Comprei o anti-freeze. Acabamento profissional. Controla o freeze. Intensifica o brilho. Textura serum com queratina e pérola. Creme leve de pentear. Esse eu não comprei por conta própria não. Fui influenciada. Pela Thaís Gomes. Seguidora querida Thaís. Beijo. Está sempre com a gente lá no Instagram também. E ela me mandou fotinho desse produto. Falou que tinha comprado. Que gostou. Fui extremamente influenciada por ela. E passei pelo Mundial. Justamente onde ela tinha comprado. E adquiri. Pagou oito e pouco. Se eu não me engano. Eu peguei mais caro. Acho que foi uns R$11. Ele já é um produto finalizador. Você utiliza depois do banho. Depois que lavou o cabelo com shampoo. Condicionador. Mágico de todos. Esse foi o produto que eu utilizei menos. Uma dessas vezes eu apliquei como condicionador. Gente. Surtei. Deixei no box. E aí apliquei ele depois do shampoo. Mas. Confesso para vocês. Que eu não vi nenhum problema não. Eu senti só que pesou um pouquinho. De certa forma. Utilizei uma quantidade a mais. Ele criou meio que uma película nos meus fios. Sentia um pouquinho pesado. Mas deu um brilho surreal. Depois de ciclo. Depois das outras vezes. Eu utilizei normalmente como creme para pentear. Para dar uma minimizada no frio. A textura dele lembra muito um gelzinho. É uma textura bem diferente. Encorpada. Fragança é maravilhosa também. E concordo que a Thaís comentou comigo. Falou que o cheiro fica um bom tempo nos fios. Todas as vezes que eu testei. Eu utilizei uma quantidade generosa. Mais focada nas pontas. Sentia que ele deixou os fios bem alinhados. A Thaís que me indicou esse produtinho. Tem cabelo oleoso. E ela falou que não teve problema nenhum com ele. Não deixou os fios dela oleosos. Pelo contrário. Ela gostou muito do resultado. Tanto é que ela me indicou. Tem essa questão de filtro UV. Acho que é uma boa opção para o verão. Se você vai para a praia. Piscina. Esqueci de falar a embalagem dele é de 200ml. Também uma embalagem bem compacta. Particularmente estou preferindo esses frascos menores. Eu acho mais mimoso. E ocupa menos espaço. E a minha experiência com ele foi bem positiva. Estou sentindo o cabelo mais brilhoso. Soltinho. Apesar de estar precisando ser lavado urgentemente. Mas eu sinto que essa sua ação de reconstrução nos fios. Como o meu que tem química. Que recebe muito calor. Achei super positivo. Está mais encorpadinho. Aparentemente mais forte. Sem dúvida pretendo manter esses cuidados com ele. Após retoque das minhas luzes. Que eu não sei quando vai sair. Mas eu estou querendo dar uma iluminada aqui nesses fios. Em particular. A minha experiência com essa linha. Com esses produtos da 3CM. Foi super positivo. Esse prazo de um mês. Um mês e pouquinho. Usando só esses produtos. Acho que foi o suficiente para analisar a performance dos meus fios. E trazer aqui para vocês. A minha opinião. É uma experiência pessoal. Deixa aqui nos comentários. Se você já usou esse produto. Não teve uma experiência muito legal. Compartilha com a gente sua experiência. Que é muito importante. E essa foi a resenha capilar de hoje. Sinceramente gostei muito dessa linha. Agora eu vou me segurar um pouco. Porque já tem o que? Quase que um kit completo. Quatro produtos. Deixar um pouco de lado. Para testar outras marcas. Se você gosta de algum produtinho. Que você é muito apegada. Que você indica. Também. Deixa aqui nos comentários. Compartilha com a gente. Foi isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima resenha de produtos capilar. No próximo resenha de maquiagem. Um beijo. Fiquem com Deus. E obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.